Papai Noel Meu presente de Natal Como é que Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico, seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico, seja pobre O velhinho sempre vem Deixei meu sapatinho Na janela do quintal Papai Noel deixou Meu presente de Natal Como é que Papai Noel Não se esquece de ninguém Seja rico, seja pobre O velhinho sempre vem Seja rico, seja pobre O velhinho sempre vem Eu pensei que todo mundo Todo mundo fosse filho De Papai Noel Trazendo presentes Para vovó e vovô